A beleza da minha irmã é tão sobrenatural que ofusca a luz do dia É cavalo de varão que um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou, cantou o espaço e gritou Independência ou morte Anga, larga, machado Herança que eu herdei do meu pai e meu avô Anga, larga, machado